Olá amigos, que acessem o canal aqui é o Adivondória de Anista Informativo, cartão de milhas e viagens, quem fez essa matéria é Joana Milena, vamos ver como é isso aqui para aprender, eu também vou aprender com vocês. Emissão com milhas, as melhores internacionais de agosto, separei abaixo as 10 melhores emissões de voos internacionais em agosto de 2024, viajar usando milhas aéreas é quase sempre muito mais vantajoso do que comprar uma passagem aérea pagando em dinheiro, as milhas tem grande valor agregado e as passagens aéreas para voar no Brasil estão sempre muito caras, vou passar isso aqui que é deles, que é o grupo deles, separei abaixo as 10 melhores emissões de voos internacionais em agosto de 2024. 10. Manaus para São Andrés, apenas 32,400 milhas aéreas, emissão via Smiles voando pela Avianca, 9. Natal, Mendoza, apenas 18,386 milhas aéreas, emissão pela Latam Tais voando pela Latam Aerolines. 8. São Paulo para Vancouver, apenas 20 mil milhas aéreas, emissão via Adivantais voando pela América Alarmes, 7. São Paulo para Madrid, apenas 79,60 milhas aéreas, emissão via Smiles voando pela Aérea Europa. 6. Recife para Forte, Laudidale, emissão de isso não, apenas 44,160 ponto trechos emissão via Azul, 8 milhas aéreas, emissão via Azul, fidelidade voando pela Azul. 4. Florianópolis para Santiago, apenas 8,924 pontos trechos, emissão via Latam Paz voando pela Latam Aerolines. 3. Fortaleza para Azul, apenas 53 mil milhas trechos, emissão via Miles voando pela Tepigol. 2. São Paulo para Bariloche, apenas 27.637 pontos trechos, emissão via Latam Paz voando pela América Alarmes. 1. 1. Belo Horizonte para Miami, apenas 28,766 milhas trechos, emissão via Latam Paz Aerolines. 2. Você economiza tempo e dinheiro, pesquisa passagens aéreas com milhas, dá trabalho, muito trabalho. Você precisa dedicar bastante tempo diariamente para ter sucesso, porque isso emissão com milhas é um sucesso absoluto. O nosso time monitora as rotas de viagem, mas desejamos enviar oportunidades diariamente para você. Até mesmo em feriadas e finais de manhã isso deve ser bem difícil de fazer, eu não sei fazer isso não. Apesar que eu não tenho nem milhas para trocar, porque quando eu ganho meus pontos no cartão, eu troco por ele na foto. Mas deve ser difícil mesmo pesquisar essas milhas. É isso aí gente, eu tenho parceria com o PagSeguro, quem quiser alguma máquina é só acessar os links que eu deixo no canal. Executar essa compra, ser feliz, Moderninha Smart 2, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional, Android 4G, tá 12 de 24,90, 65% de desconto. O link dela tá no link da Moderninha Pro, eu deixo o link do Mercado Pago.Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional, Android 4G, tá 12 de 24,90, aproveita, bom momento de comprar. Veja os comerciais para ajudar o canal, se inscreva no canal, dá um joinha, tamo junto, vamos em frente, coisas vão acontecer. Na máquina do Mercado Pago, ela tá com 80% de desconto, tá 12 de 23,90. Se você quiser outra máquina do Mercado Pago, a não ser essa que é a Smart Android, você pode comprar as outras mais baratinhas, que é só clicar em cima no menuzinho, que ele abre o menuzinho com 3 máquinas mais barato. Tchau, tchau, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.